Ai, DJ Vander! Ai, eu... Desculpa, é que a gente gosta muito de mim. Tu tá me irritando, cara. Não, esse segundo, esse grito não foi tu que deu. Quem que deu esse grito? Parece uma arara. Foi você, moça? Foi você? Como é que é o seu nome? Não. Não, não, não. Não, agora eu quero saber o teu nome. Tu te entregou. Finalmente? Caralho, esses TIs são tudo pão no cu, cara. Como é que é o seu nome, moça? Xorroni. Ah, até xingou, isso aí foi um xingamento. Xorroni? Ah, não. Eu vou ter que te apresentar então, Xorroni, o meu outro tune. Pera aí, só um pouquinho. Senhor, o autotune é um corretivo de voz. Eu vou mostrar pro senhor agora. Ai, 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 ai Scur, escur. Xorroni, é... Xorroni. Existe a dupla Bruni Marrone E existe a Teixa Rony O senhor gostou? Top? Que é tipo, encerra É que ele não viu, em quem a gente se inspirou Em quem? Ah, é verdade Eu esqueci de mostrar pro senhor Um dos caras que usa autotune, que é o mais gosto O senhor vai escutar agora, presta atenção Eu peço respeito com a minha família Com a minha Maria, com a minha Virgínia Ela sempre não corre trampando a mil Sempre apanhando, mas nunca caiu É fácil chegar falando o que quer Respeito mamãe, a minha mulher Atrás da tela, tu não sabe, irmão Que o comentário escroto faz de um coração Tu tem 46, mas vendido em profissão Não é mais um menino, devia ter noção Devia ter noção Então se liga A gente gosta muito do Zé Felipe E o que eu gosto é o Me liga! Eu gosto quando ele força a voz assim Eu acho ótimo Chorrone Dos irmãos? Olha, o melhor da vida é ter amigos, cara Esse é o melhor Como é que é o nome do... Tem quantos irmãos, Chorrone? Dois Eu gosto dessa risada que tem uma hora que ela para Chorrone, como é que é o nome? É irmão, irmã? Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos Cidade do Rio Grande do Sul Dois irmãos Dois irmãos Tá, chega de eco agora, direitinho Dois e... Pô, tô te pedindo uma boca Certo, certo Chorrone Olha só Ah não, cara Tu não vai fazer isso Ah não, cara Tu vai botar com voz Como é que é o nome do teu primeiro irmão? O mais velho Chei N Ah não, esse nós vamos levar Vamos abduzir, ó Puxar Chei N É tipo Porsche Cayenne Chei N Chei N Chei N Irmã de Charrone Que baita nome Eu tô curioso Pra saber o outro Não, 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 não Não, não é possível, cara Então se tu tiver um filho Tu vai ter que botar de Harley Davidson Cherokee Chei N E Chorrone Tu que ficou com o nome de carroça, né? Que merda isso aí Chorrone Irmã de Chei N Irmão de Cherokee E como é que é o nome do Do teu pai? Carlos Ah não, não, não Ele odeia vocês, cara E o nome da mãe? Alô Não, não é possível Não, isso aqui não pode Não, não é possível Cara, esse grito me ensurdeu Me ensurdece Me ensurdou Eu acho que soltaram um cachorro aqui no meio Pesaram na patinha de um pincher Faça de novo Agora ele engoliu o pincher Não, tu faz isso porque tu consegue fazer sozinho? Ou tipo, é um negócio que é um efeito que acontece no teu corpo? Fala, merda! Ou não, tu não irrita os ET, meu Vai com os guris vão te buscar de sangueiro, né, meu Quem que fez isso? Misericórdia Moça, como é que tu não me avisa isso? Olha o clima de poça que ficou agora Rio Lisboa Faz piada com o autista Me leva Jesus, me leva Eu não tenho como sair disso aqui agora O senhor quase pegou a moto Mentira Ah não, então ele sabe como é que é as coisas da vida Olha o barulho, ele reconheceu Para, cara Faz o que tu quiser, tá? Ó, eu tô te deixando à vontade Para tu fazer o que tu quiser Te amei, cara Obrigado por ter vindo no meu show Como é que é o seu nome, mãe? Chupa, xeroqui O nome tão bom Como é que é o nome do filho? Bruno Eita, baita nome Que legal Vem com o pai? O pai é caminhoneiro Não chegou a tempo É assim lá, Dabino O pai dele é caminhoneiro E tu acha que ele não chegou a tempo? Motoqueiro, fala o que acontece nas estradas Fala Conta pra ela Adorei vocês Obrigada Viu? Uma salva de palmas pro Bruno, senhoras e senhores Tudo? De carro também? Ah, que isso? Esse foi o autista? Não foi? Ah, então se era eu ia deixar Agora foi só uma pessoa gritando na rua Eu? O que que gritou eu assim? Desesperado? Será que a pessoa... Gritou Giu Giu? Não, eu vou ali então Ó, o fio, o fio, o fio O fio vai dar Me ajuda aqui, pessoal Isso, vamos, Uber Tu não faz nada na vida Pega... Porra, me ajuda aqui Pega o microfone sem fio e vai ali Deixa eu ver aqui, ó Não, eu vou descobrir Aqui é o meu limite? Aqui é o meu limite? Nada me bota mais limite Eu vou sem limite Peraí que eu achei uns fãs aqui Só um pouquinho Segura o microfone aqui, né? Peraí Vem cá, moça Como é que é teu nome? Rayane Rayane, tu conhece a Charone? Tu acredita que tem uma moça aqui Que se chama Charone O irmão dela se chama Xeroquim E o outro irmão é Xeiene O que é que tu acha disso? O que é que tu acha disso? Calma, não cai, irmão O que é essa família aí? Eu também não sei Vem cá Vamos rapidinho Aí, ó Não é o seu ar dela? Me dá aqui o seu ar dela então, animal Pelo amor de Deus Aqui, ó Vem, vem, vem Ela tá no modo... Ah, iPhone, hein? Estouramos, hein, Rayane? Aí, ó Isso Valeu, rapaziada Tchau, tchau Eu tenho que fazer o show, meu irmão Tô trabalhando Não, eu tô... Tá, vai, vai Vamos logo, Tchê Aê, brigadão Fiquei com Deus, rapaziada Vão estudar e não usem drogas É, eu já vi que vocês tão usando Olha a merda que eu me enfiei, cara Cara, em 10 meses Foi a coisa mais aleatória que tu fez Mas é porque alguém gritou Gil Daí eu fui ali Aí toma uma facada, toma um tiro Ah, o Cris Pial não tá aqui no canal Ah, o Cris Pial não tá aí Eu tá aqui, o Cris Pial não tá aqui no canal Tchê